Olá, meus amigos! Sejam muito bem-vindos à vossa aula de música online, porventura, mas tudo a correr bem, ok? Bem, espero que estejam todos com muita saúde, todos com muita energia e, acima de tudo, para a disposição para passarmos este bocadinho juntos, aprendermos aqui um bocadinho sobre música e hoje numa semana incrível no que respeita à música. Porquê? Estamos na semana onde se festeja o... Isso mesmo! O Carnaval! Exatamente! Portanto, na música não podíamos deixar passar isso em claro e, para isso, vamos hoje fazer uma viagem até um país onde tem uma energia incrível. Também falam português. Imaginem... Brasil! Isso mesmo! Hoje vamos fazer uma viagem até o Brasil através da música e vamos conhecer uma bateria de samba e vamos ver um bocadinho como é que eles festejam o Carnaval com uma energia incrível que é completamente contagiante e que nesta aula não podíamos deixar de falar. Nesta primeira fase vamos, então, ver como é que funciona uma bateria de samba, vamos ver um bocadinho como é que eles se organizam a fazer aquelas coisas todas, conhecer alguns instrumentos que são muito particulares e que é lá a fonte onde eles utilizam muito e depois lá que vai para o mundo todo e vêm ter até nós também. E depois vamos tocar e cantar e brincar um bocadinho através da música onde vocês podem se divertir um bocadinho ou fazermos uns ritmos e bailarmos um bocadinho, está bem? à moda do samba. Pronto. Então nesta fase, vamos lá, é isso. Vou-vos mostrar, então, neste bocadinho, um primeiro vídeo onde vocês vão ver o que é a bateria de samba. Ok? Aí vai! Olha esses instrumentos incríveis! Uau! Estão a sentir a energia? Estão a sentir a energia? Ok! Agora vamos ver, então, o Partes, está bem? E vamos, então, começar por o nosso tamborim! Isso mesmo! O tamborim é tocado como uma baqueta, em contato com a pele e, para fazer o ritmo, nós vamos abafando aqui atrás com o dedo médio, né? Intercalando com as batidas da baqueta. Claro! Vou passar a batida básica, assim que é o telecoteco, né? Do tamborim, tá? Nós já fizemos isto nas aulas. E nem vamos avançar mais! E nem vamos avançar mais! Antes de vermos outro instrumento, vocês, se tiverem, por exemplo, uma colher de pau e um tamparué ou uma coisa qualquer, vocês depois vamos aprender a fazer os ritmos no tamborim, mais para a frente. Mas já fica já na retina. Então, o tocarmos e abafarmos por trás. Então, por exemplo, podemos fazer ritmos, tá bem? Depois vou-vos pedir que metam em pausa o vídeo mais à frente e que vão buscar isto, que é com isto que depois nós vamos fazer ritmos e tocar e cantar, tá bem? Eu já sei tocar! Eu já sei tocar! Tá bem? Fica aqui a raísta. Então vamos lá continuar a ver. Primeiramente, eu vou passar a mão direita, tá? É interessante ressaltar que aqui nós temos o grave e aqui o agudo, né? Abafando aqui, né? Isso! Estão a ver como é que funciona? O que é que faremos com a mão direita? Um grave, uma abafada, outra abafada, outro grave. Oh, espetacular! Com uma sentida de energia horrível. E a mão esquerda, vamos fazer apenas uma batida aqui a princípio, para já ir dando um swing. Com a prática, você pode ir dificultando. Vamos botar duas aqui na mão esquerda. Espetacular! Estou a sentir o ritmo espetacular. Tantã! Vamos ver outro. Repique de mão! Atenção, que são instrumentos muito particulares. E são aqui a que a gente consegue ver nesta viagem. Realmente, ele faz jus ao nome, né? Você toca ele repicando. Vamos ver? Vamos ver outro, então. Caixa de gê! Caixa de gê! Já potei-se dançar! Até potei-se logo dançar, só com este ritmo. Ei, este é incrível! Repinique! Toca-se com uma baqueta e com uma mão. Olha, vejam! Uau! Espetacular! Incrível! Uau! Ah, o nosso amigo! Ah, go, go! Ali está! Nós também temos este instrumento! Mestre! 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 Mandeiro! Mestre! Mestre! Incrível! Vamos ouvir um carinho! Mestre! 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 O mais grave desta bateria de samba, que é o surdo! Espetacular, e depois usam a mão para abafar-me da pele, então fazem o som. Chocalho, é quase uma pandeireta! Chocalho, é quase uma pandeireta que uma gente tem, já vamos ver! Isto é incrível! Cuica! Olha digam! Cuica! Olhem o som disto! Choro! Isto funciona assim, ele tem tipo uma palhinha aqui no meio da pele, se vocês repararem junto os dedos tem aqui uma espécie de um buraquinho, e depois ele vai puxando aquela palhinha sobre a pele, e depois conforme vai apertando a pele, se a pele estiver muito apertada é e se estiver muito larga, então vai brincando com isto! e depois faz então este instrumento, que é incrível, que se chama Cuica! Vamos ver mais um bocadinho! Até choro! Atenção agora! Agora vamos ver todos, como é que eles se organizam então na bateria de samba! Vim aqui explicar para vocês como funciona uma bateria, esse é o surdo de primeira, é a sustentação da bateria, é aquele gravão! quando a gente tem a resposta! Aí vem a terceira, o balanço da bateria, onde faz a divisão da primeira e da segunda! Isso é o alicerce da bateria, o instrumento que dá a levá-la numa bateria, onde sai a quantidade maior de ritmismo que é a caixa de guerra! Oh, aí está ela! Caixa de guerra! O Repenic, aonde faz as paradinhas dentro de uma bateria! Olha só como é que vai nascer tudinho, na moral! Aí vai lá, cocô! Eu saio com 12 dessas! 13 de segunda! Vim, tanta gente! 44 tamborim! 44 pessoas a tocar tamborim! 120 caixas de guerra! 120! 35 refenic! Uh! 24 no carro! 23, 60! 24 no morro! 15 minutos! 25 minutos! Ficou um estúdio com bateria dentro de uma escola de samba! Isso aqui é uma bateria dentro de uma escola de samba! Sem bateria não existe carnaval! Lá que sim! Pode ter cantor, pode ter helo de baiana, pode ter... Mas se não tiver isso aqui tocando não tem carnaval! Incrível, incrível, incrível Portanto, viram? Agora imaginem aquilo tudo multiplicado Pelaquela gente toda 120 caixas de guerra, por exemplo Estão a imaginar a carga sonora Incrível, por isso é que é completamente Contagiante Espero que tenham gostado deste bocadinho E que tenham aprendido um bocadinho Agora Nesta aula Não vamos passar então sem aprendermos Algumas marchinhas carnaval Vamos aprender duas, que são muito engraçadas Alguns já ouviram Outros vão aprender pela primeira vez Que é esta música Aqui, que eu agora vou fazer assim E que vou-vos apresentar A letra, para nós aprendermos A letra Espero que estejam todos a ler E já estão a ver mais ou menos O que é que é Bem, então O que é que acontece Nesta primeira parte Vamos então aprender São duas musiquinhas Esta aqui Tem esta primeira letra E depois aqui em baixo Que tem esta segunda letra Mas vamos por partes A primeira parte é muito simples É uma música Muito engraçada Que diz assim Digam comigo Para repetir a seguir Vamos lá Todos juntos Três e Mamei Eu quero Mamei Eu quero Mamei Eu quero Mamar Depois em baixo diz assim Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta Para o bebê Não chorar Todos juntos Três e Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta Para o bebê Não chorar Isso mesmo Então isto Será o refrão Da música Que é cantado Acompanhado Do nosso amigo Cabaquinho E então Cantamos uma coisinha Assim deste gênero Vamos tentar prestar atenção Precisa de vossa ajuda Está bem? Mamar Eu quero Mamar Eu quero Mamar Eu quero Mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta Para o bebê Não chorar E depois fazemos Sete vezes Mamar 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 Eu quero Outra vez Três e Mamar 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 Eu quero E depois é que fazemos Quero Ok? Então vamos lá Todos juntos Vamos ensaiar Então três e Mamar Eu quero Mamar Eu quero Mamar Eu quero Mamar Boa! Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta Para o bebê Não chorar Mamar 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 Eu quero Mamar Eu quero Mamar Eu quero Mamar Mamar Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta Dá a chupeta Para o bebê Não chorar E depois canta este verso Que diz assim Dorme Dorme filhinho Do meu coração Pega a mamadeira E entra no cordão Eu tenho uma irmã Que se chama Ana De tanto piscar olho Já ficou sem a pestana E depois repetimos Mamá 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 Eu quero Mamá Eu quero Mamá Da chupeta Da chupeta Da chupeta Para o bebê Agora a segunda parte, vamos recordar. Três e vagadinho. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de tanto piscar olho já fico sem a pesteira e depois mamá, 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 eu quero. Certo? E cantamos o refrão novamente. A segunda música é uma música diferente. Então a letra diz assim, cidade maravilhosa cheia de encantos mil. Olha, digam comigo. Três e... Cidade maravilhosa cheia de encantos mil. E depois diz, cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Três e todos juntos. Cidade maravilhosa cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. Isso é parte do refrão. E depois a seguir, tem esta parte que diz assim. Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. Três e... Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. Pois assim, és o altar dos nossos corações que cantam alegremente. Cidade maravilhosa cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa cheia de encantos mil. Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil. E agora a segunda parte assim. Um, dois, três e... Verso do samba e das lindas canções que vivem na alma da gente. És o altar dos nossos corações Que cantam alegremente Agora outra vez o refrão, todos comigo? Treze Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Treze Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Escolta a parte Verso do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente És o altar dos nossos corações Que cantam alegremente E repetimos novamente Cidade maravilhosa Cidade maravilhosa Ok? Pronto, se tiverem alguma dificuldade Podem puxar atrás Repetir novamente Mas eu vou ficar aqui Com um bocadinho de tudo Bem, o objetivo agora Então é montar uma bateria de samba Para podermos tocar Cantar E até dançar Pois claro Mas para isso Preciso da vossa ajuda Vamos lá então O primeiro instrumento que vamos juntar É este aqui Que se chama Carron Que é um instrumento Que vai nos possibilitar Fazer a base do samba Com o grave E com o agudo Então vamos lá Um, dois, três e Começar a fechar qualquer coisa Depois Bem, para imitarmos o tamborim Utilizamos o tamborim E a nossa cabeça de pau Então vai Eu já sei tocar Eu já sei tocar Está lá na cabeça? Então vamos lá Um, dois, três e Depois usamos a paneireta Para usarmos todas as toalhas Para imitar o chocalho Maraca Na mão E o chaco E o chaco E o mesmo rito Aí vai Eu já sei tocar Eu já sei tocar E agora Estamos prontos Para pôr A nossa música Em prática Vamos lá Está? Mamai oqueiro Vai Um, dois Mamai oqueiro Mamai oqueiro Mamai oqueiro Mamai oqueiro Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Morre de mim e tudo no meu coração Pega a mamadeira e entra no meu coração Eu tenho uma irmã que se chama Ana Enquanto o carulho já fica sem a preto Mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe, eu quero, mamãe Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Não, 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 eu quero amar, não, não, eu quero amar, não, eu quero amar A lubeca, a lubeca, a lubeca, a lubeca, a lubeca, a lubeca, o meu coração Oh, meu lindo, meu coração, pega uma madeira e entra no meu irmão O tempo de irmã se chama, renda e entra no meu cabelo mal, não, eu quero amar Mamã, eu quero, mamã, eu quero amar A lubeca, 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 o meu coração Mamã, mamã, eu quero, mamã, eu quero amar Música Bom dia, irmã! Bom dia, irmã! Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de cantor Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, cheia de cantor Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Cidade maravilhosa, coração do meu Brasil Bom dia, meus amigos! Tchau! Até a próxima aula! Tchau! Tchau!